Zé Ovo CDs Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola num pedaço de pão Um esconderijo e um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não, querida Esse deserto Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra eu vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore não, querida Esse deserto finda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brincos de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo morro ou deliro Depressa pegar na Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore não, querida Não chore não, querida Esse deserto finda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso estaremos E logo no paraíso estaremos Ah, não chore não, querida Esse deserto finda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro e condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Na vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte? Ele pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Pois o sino e o badalo Encheu minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Mas assim valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Há tempo, muito tempo Que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho A pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava à noite No Danube o azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha guia de branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concordo Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concordo Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade É o fim do termo saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concordo Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Hoje já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Eu desço dessa sonidão Espalho coisas Sobre um chão de giz Há meros devaneios Tolos A me torturar Fotografias Fotografias Recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado Num do seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud, explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica por que o sexo É assunto popular É assunto popular No mais estou indo embora No mais estou indo embora Baby, baby No mais estou indo embora No mais No mais A CIDADE NO BRASIL 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 Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia Tudo esbarra, embriagado de serume Dorme ponte, Pernambuco, Rio, Bahia Só vigia, quanto negro, o meu ciúme O ciúme lançou sua flecha preta E se viu ferido justo na garganta Que nem alegre, nem triste, nem poeta Entre Petrolina e Juazeiro canta Velho Chico vem de mina De onde o oculto do mistério se escondeu Sei que levas tudo em ti E não me ensina E eu sou só, eu só, eu só Juazeiro, nem te lembras desta tarde Petrolina, nem chegaste a perceber Mas na voz que canta tudo ainda arde Tudo é perda, tudo quer buscar, cadê? Tanta gente canta, tanta gente cala Tantas almas esticadas no curtume Sobre toda estrada, sobre toda sala Paira monstruosa sombra do ciúme Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamentos, viagem, vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamentos, viagem, vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamentos viajam E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo 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 Esse coração Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera Quem dera ser um peixe Passear essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Canta coração Não te enxas Não te enxas de amargura Não te enxas de amargura Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti Para sempre 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 Será mistério Será mistério Prateando horizontes Brilham Brilham rios Fontes Numa cascata De luz No espelho Dessas águas Vejo a face Luminosa Do amor As ondas Vão e vêm E vão E são Como o tempo Luz do divinal Querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Ou será Um sonho De criança Sob um sol Da manhã Clara como a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia Miragem Milagre Será mistério Prateando horizontes Brilham rios fontes Numa cascata De luz No espelho Dessas águas Vejo a face Luminosa Do amor As ondas Vão e vêm E vão E são Como o tempo Luz do divinal Querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho De criança Sob um sol Da manhã Se tem lua no céu Retire o véu E faz chover Sobre o nosso amor Sobre o nosso amor Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo molhado De luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho Basta um pouquinho De mel Pra adoçar Deixa cair O seu véu Sobre nós A lua bonita No céu Molha o nosso amor Toda vez Que o amor Disser Vem comigo Vá Vá Sem medo Vá E se arrepender Você deve acreditar No que é lindo Ótimo Vá Isso é o que é viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim, lembra da canção Toda vez que o amor disser, vem comigo Vá sem medo e se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Ó de fundo, isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim, lembra da canção A lua bonita no céu Molha o nosso amor Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder Mais linda Mais linda Seus olhos me prendem Fascinam E não A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você De vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim A paz que eu gosto de ter A paz que eu gosto de ter A paz que eu gosto de ter As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Fico ali sonhando acordado Fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho 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 Escuto um silêncio, ouço uma voz Que vem de dentro e enche de luz Toda a nossa tribo Somos todos índios Marido se levanta E vai armar um der Pra pegar uma paca gorda Pra machucar um sarapaté Aroeira é pau pesado, não é minha velha Cai e machuca meu pé E aí deu saudade Então se marido se levanta E vai na casa da tua avó Buscar a espingarda dela Pra você caçar um mocó Só que no laje tem coba braba Não é minha velha Me morde e fica pior E aí deu saudade Então se marido se levanta E vai caçar uma sirema Nós comemos a carne dela E fazemos o abassouro das pênis Ai quem me dera tá agora Não é minha velha Nos braços de uma roxa morena É de saudade Sujeito a levanta e vá Na casa do vendeirão Comprar uma carne gorda Pra nós comer um pirão É que eu não tenho mais dinheiro Não é minha velha Fiado não conto não E aí deu saudade O marido se levanta E vai na venda do vendeirinho Comprar dez metros de chita Pra fazer roupa pros nossos fins Aí dentro tem um colchão Tem um colchão velho Não é minha velha Esmancha e faz umas caroça pra mim E aí deu saudade Desgramado Que a levanta deixa de ser preguiçoso O homem que não trabalha Não pode comer gostoso É que trabalhar é muito bom Não é minha velha Mas é um pouco arriscoso E aí deu saudade O marido se levanta E vem tomar um mingau E é pra criar sustância Pra nós fazer um cala-mingau Brincadeira de manhã cedo Não é minha velha Arrisca quebrar o pau E aí deu saudade Marido seu desgraçado Tu ai de morrer Cachorro ai de te latir E urubu ai de te comer Se eu soubesse disso tudo Não é minha velha Eu não casava com você E aí deu saudade A vida passa telefono E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado Se encontrando E eu estava só Quem souber cantar E chover E chover Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ser Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vai chover É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Vamos comigo Eu perdi Pois a chuva Pra terra traz coisas no ar Aprendi Aprendi o segredo Vendo as pedras Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira E que os sonhos desfazem daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traia a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi Meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas no ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Quando era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois Me procurou Com uma voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos exigido Ter ouvido a voz Ter se desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz Essa voz que chega devagar Pra deturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular E olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Eu me vejo Eu me vejo ganhar Asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar Cantem comigo Eu sei Eu sei Eu queria estar Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos exigido Ter ouvido a voz Ter se desconhecido Eu sei Eu sei Que eu Ai eu queria estar Contigo Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós Tivéssemos Exigido E ouvido A voz Ter se desconhecido Zé Ovo Cedês Eu sei Se nós Cedês E Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.